Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira, diretor da Construtor União e te convido a conhecer a nossa 12ª franquia aqui em Guarulhos, no Dubai Office. A Construtor União tem instalado um time de especialistas, o endereço completo está aqui abaixo, para você agendar o seu horário e vir conquistar a sua casa própria. Com um time de engenharia, arquitetura, financiamento e aprovação de crédito habitacional, a Construtor União ajuda você e sua família a obter a casa própria. Você que paga lotes com parcelas que sobem todo mês, essa é a sua oportunidade. Corra já para cá, Construtor União. Você sonha, nós realizamos.